Graças a Deus, vamos estar ouvindo aqui mais um louvor com o irmão Osiel e enquanto ele vai estar louvando ao Senhor, os irmãos estão com a oportunidade de tirar a oferta do culto Deus abençoe Pois meu povo é a Tua vida e nunca alcançarei Posso ouvir a Tua amor e é mais doce do que o pé E a liquida dessa parte E o pé do céu Já me vou viver no amor Mesmo forte e o coração Já me vi todo o tempo Mas Tua força e o amor Tua glória te espera E mais Deus eu beijo E mais Deus eu beijo Eu preciso de nós 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 Não há nenhum, nem por paz Por que o Senhor me ajudará Com a cabeça, sem o mar Reprimei Deus em nós Que nada tem que saber se acalmar Por a vossa reino virou Pois a paz é curar Jesus, a paz de Deus Glória a Deus, Senhor, a paz de Deus